O nome dele é Juscelino João da Silva, 23 anos. Bianca, a Bianca, como é conhecida. Mora no bairro São Francisco. Detalhe que ela é a rainha gay 2006. Em março vai ter um concurso e ela vai passar realmente o posto para outra pessoa. Vamos saber da vida da Bianca, como ela está, quanto tempo nessa vida, o que ela faz. Bianca, hoje com 23 anos, como é que descobriu que você seria um homossexual? Desde criança. Quantos anos? 12 anos. 12 anos. Você sempre brincava com mulheres? Sempre brincava com mulheres, bonecas, essas coisas. Agora, para encarar como mulher, ou seja, vestir o papel de mulher hoje, quer dizer, você tinha 20 anos, é isso? Foi, quando eu comecei a me vestir de mulher eu tinha 20 anos. 20 anos? 20 anos. Até hoje, tenho 23 anos, faz 3 anos. 3 anos. E qual foi a primeira experiência, primeira vez, a experiência realmente? Você estava com quantos anos? 12 anos, com um rapaz de 16 anos. Aqui em Caruaru? Foi. E esse rapaz era conhecido, da família? Meu primo. Seu primo? Foi a primeira vez com ele? Primeira vez. E foi legal? Foi ótimo. Sempre é carinhosa? Com certeza. Pessoas, você procura você, pessoas casadas, pessoas de alta sociedade? É, alta sociedade, casada, todos os tipos procuram a gente. Eles dizem o que? Assim, não é bem amado, não são bem amados? Não querem uma aventura, é uma coisa diferente. Aí procuram a gente, porque... A gente procura até a ser o passivo, né? É. Hoje é feliz. Sou. Dá pra tirar o óculos? Dá, lógico. Olha aí. A Bianca, tá aí. Ela também, além de fazer ponto ali na Praça do Rosário, sempre sai, né? Vai viajar, né? Agora em Janeiro. Vou. Dá uma rodadinha aqui agora. Olha aí. Tá aí. Tá aí. Mais uma, essa série que a gente tá mostrando aqui realmente no programa. Tá aí a Bianca, à disposição da população. Sempre encontra você na praça. Na praça. De que horas? A que horas? Oito horas. A partir das oito horas já estamos lá. Com imagens de Marcelo Siqueira. É com você, Adelson. É com você, Adelson.